Todo mundo já é bandido, quero ver ser homem depois de puxar o gatilho Homem vira puta sabendo que tá errado, hoje já vi homem fardado virando um garotinho Muito emocionado que é de tal que é trap, muito emocionado falar que eu não faço rap Os mais avançado que quer ser diferente, só pra cantar coisa difícil é os primeiro que se perde Olha, toma, me fala quem soma, hoje eu não confio nem na minha própria sombra Pode ficar puto quando eu tiver escrevendo, eu tô ficando milionário e mandando minha mãe pra Roma Eu já trafiquei muita droga que cê não usa, é que ano passado eu cansei de ver tanta bunda Essa é a revolta de um moleque favelado que até ano passado não era porra nenhuma Bate sim, hoje sobe a favela, já vi muita cinderela sentando pra traficante do fontalizo Mais bravórios da carro blindado, nunca fui andar armado, mas tô voando na blog Tão falando que esse ano eu fico rico, eu demorei 23 anos pra ser rico Aí cês acham que eu sou novo quando eu falo que patento, tudo que envolve dinheiro fica sempre mais difícil Eu só fiz essa pra mostrar que eu tô roubando a cena, é que eu cresci nos barraquinhos ouvindo rouba cena Deve ser foda admitir que para pra ouvir um neguinho que nem sabe falar certinho é o que vale a pena É que eu ia na 25 comprar Ralph Lari, achou que depois desse som eu compro Ralph Lari Eu já falei o que eu queria, tô indo buscar sua filha, se quiser pode ir até parar o beat Todo mundo hoje é bandido, quero ver ser homem depois de puxar o gatilho Homem vira puta sabendo que tá errado, eu já vi homem fardado virando um garotinho Muito emocionado quer editar o que é trap, muito emocionado falar que eu não faço rap E os mais avançado que quer ser diferente, então só pra cantar coisa difícil é o primeiro que se perde Olha, toma, me fala quem soma, hoje eu não confio nem na minha própria sombra Pode ficar fruto quando eu tiver escrevendo, eu tô ficando milionário e mandando minha mãe pra Roma Eu já trafiquei muita droga de seno usa, é que ano passado eu cansei de ver tanta bunda Essa é a revolta de um moleque favelado que até ano passado não era porra nenhuma Patricinho hoje sobe a favela, já vi muita cinderela citando pra traficante do fontanejo Mas pra pode usar carro blindado, nunca fui andar armado Mas tô voando na blog, tão falando que esse ano eu fico rico Eu demorei 23 anos pra ser rico Aí cês acham que eu sou louco quando eu falo que papo Tudo que envolve dinheiro fica sempre mais difícil Eu só fiz essa pra mostrar que eu tô roubando a cena É que eu cresci nos barraquinhos ouvindo rouba-cena Deve ser foda de mentir que para pra ouvir O neguinho que nem sabe falar certinho é o que vale a pena É que eu ia na 25 comprar Ralph Lari Acho que depois desse som eu compro Tchau Tchau